O Ministério da Educação autorizou que atividades remotas passem a valer como cargo horário. Com isso, as escolas têm mais um recurso para cumprir o mínimo de horas letivas exigidos por lei. Nós recebemos aqui agora o presidente do Conselho Estadual de Educação, o Flávio Roberto Castro, está ao vivo conosco. Flávio, bom dia. Obrigada de novo pela participação conosco aqui. O que muda agora com essa decisão, com essa palavra final do Ministério da Educação? Bom dia. O Ministério da Educação, junto com o Conselho Nacional, só reafirmou o que vários conselhos estaduais fizeram, como o nosso Conselho Estadual de Educação, validando as aulas não presenciais, mediadas ou não por tecnologia. O grande desafio nosso, no início, nós passamos por toda mudança, ela traz uma dificuldade, uma insatisfação. Nós já estamos há mais de 75 dias, se eu não me engano, com regime especial de aulas não presenciais. Hoje, nós observamos que algumas redes de ensino que ainda não adotaram em alguns municípios, já passaram a adotar, porque até as próprias crianças estão reclamando, vendo as outras participando de atividades. É tudo muito novo para nós, depende muito do esforço de professores, dos profissionais. E com essa validação pelo MEC, isso traz maior publicidade para o país inteiro e reforça o que os próprios conselhos estaduais de educação já fizeram. Nós vamos passar para uma questão muito importante agora, que é a questão da avaliação. O único item que o MEC não validou, apesar de ser da autonomia dos conselhos estaduais, e que pediu um reexame por parte do Conselho Nacional, foi quanto à questão da avaliação. Nós estamos vendo uma perspectiva de volta, talvez híbrida das aulas, talvez no mês de agosto. Então, tem essa sinalização, nós estamos estudando a questão dos protocolos, mas com certeza nós vamos também ter que nos debruçar sobre a questão da avaliação, a validação do ano letivo, de que forma esse ano letivo vai ficar. Então, esses são os nossos próximos desafios. Quando você fala da questão da avaliação, é por quê? O que estava prevendo isso? Que não fosse feita a avaliação, ou que a avaliação não fosse levada em consideração, se os alunos fossem todos aprovados? É porque é uma discussão, em algumas redes, tem profissionais querendo já fazer a avaliação como nota e fechar bimestres, ou até ter classificação. Então, a orientação que nós temos dado até agora é que ela seja feita pela forma diagnóstica. Então, ela vai avaliar como que está sendo feito esse processo, ensina e aprendizagem, para um diagnóstico de melhoria ou não. Mas vai chegar um momento em que nós vamos ter que nos debruçar, porque nós temos que finalizar o ano letivo. E de que forma que nós vamos finalizar o ano letivo? De que forma que nós faremos essas avaliações? Se conseguimos votar de forma presencial, é claro que faremos de forma presencial. Mas pode chegar um momento em que a quantidade de horas-aulas presenciais e não presenciais, elas vão ter que ter um cômputo. E aí, de que forma que nós faremos isso? Então, essa vai ser a próxima discussão, se saber se o nosso ano letivo vai se estender para o próximo ano civil. Ou se a gente vai trabalhar, eu estou adiantando aqui, mas isso tudo está na fase de hipótese. Se nós vamos passar por um ciclo e nós teremos um ciclo do ano letivo 2020 e 2021. São essas discussões que estão acontecendo hoje em todos os conselhos estaduais de educação. É uma possibilidade, então, de passar esse ciclo para o ano que vem. Porque, Flávio, quando a gente fala da questão da avaliação, como mãe, né, e participando de muitos grupos de mães, tem mães que estão preocupadas e falam, meu filho não está conseguindo, eu preferia que cancelasse esse ano letivo e ele repetisse tudo no ano que vem, principalmente quem está em época de alfabetização, né? E tem mães que falam, mas eu não quero que meu filho seja prejudicado e perca a turminha, por exemplo, porque até para a autoestima do aluno isso é ruim, né? Então, esse é o impasse que vocês têm, né? É um embate ali. É, a preocupação maior na educação tem que ser sempre a questão da idade séria. Nós temos no Brasil um pensamento de sempre estar adiantando os meninos. Isso não acontece, principalmente, na Europa, né? No ensino médio mesmo, muitos pais querem que os alunos façam processos seletivos no primeiro ou no segundo ano e já entram no ensino superior. E, às vezes, eles perdem uma fase que é importante da vida deles. A mesma forma, também, a gente não pode deixar que um aluno com uma idade mais avançada esteja numa série atrasada. Então, esse é o desafio, manter o ano letivo vivo. E, dependendo das situações em que a saúde nos mostrar, provavelmente, isso aí está em discussão, né? Nós teremos que fazer um ciclo entre o ano letivo de 2020 e o ano letivo de 2021. Seria muito forte dizer isso. Ah, não vai poder ter reprovação. Não é que não vai poder ter reprovação. Nós vamos estender o ano letivo de 2020. Como se fosse um reforço que eles teriam no ano letivo. E ele terá que entrar com parâmetros curriculares no ano letivo de 2021 como forma de resgatar conteúdos que, às vezes, não foram adaptados ou que os alunos não tiveram bom rendimento. Entendi. A gente tem uma participação aqui de uma telespectadora, a Edna Santos. Tive que tirar minhas crianças da escola porque não houve acordo com a escola referente à mensalidade. Então, coloquei na escola pública. Minha pergunta é, como fica o ano letivo para as crianças que estudam em escolas municipais, as quais não estão tendo aulas online? Que também é justamente isso que você disse, né? A gente sabe que a Prefeitura, no caso de Goiânia, está se organizando e algumas turmas já estão com aula online. Mas, no caso do interior, por exemplo, algumas não estão conseguindo ter, né? Algumas... Nós participamos de uma reunião com a Federação Goiânia dos Municípios e as Secretarias Municipais. Algumas adotaram, outras não. Posso até citar, por exemplo, para a cidade de Ouro Verde. A cidade de Ouro Verde adotou desde o início e está sendo um modelo para a educação municipal. Outras não tinham adotado. Depois que nós fizemos essa reunião e foram mostradas as experiências exitosas, então, outros municípios, então, entenderam que era importante e estão adotando. Qual vai ser o desafio para... Começou hoje, se eu não me engano, né? Isso. A Nápoles também não tinha adotado, se eu não me engano, e agora está adotando. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia também começou com aulas, com atividades extracurriculares e agora já tem uma plataforma de ensino e tal e também vai avançar. O grande desafio dessas redes vai ser depois como que será feita a reposição. Por isso que nós estamos dizendo, então, a questão do ciclo, porque vai ter que verificar o que foi possível trabalhar e, a partir disso, então, levar para o próximo ano letivo como reposição, como recuperação paralela e aí sucessivamente. Qual que é a idade obrigatória para a criança estar na escola, para a criança começar a estudar? De 4 a 17 anos é o que está na lei, é o que está na Constituição, é obrigatório. 4 anos completos. 4 anos completos. Ou seja, essas crianças, por exemplo, que a gente tem uma dificuldade muito grande na questão do ensino, na educação infantil, né? Porque muitos pais dizem que não estão conseguindo um aproveitamento maior, tanto quanto nas crianças um pouco maiores, conseguem assistir às aulas. Essas crianças, obrigatoriamente, também têm que estar na escola? De 4 a 17 anos é obrigação e o próprio Código Civil, ele determina lá as punições, vamos dizer assim, as responsabilidades para os responsáveis. O grande desafio da educação infantil, e aí a gente entende, principalmente na rede privada, a questão de valores de anuidade, as dificuldades dos pais e tal tudo. Mas é necessário ter um esforço para que o aluno não disperse. E aí você tenha a evasão, que seria muito pior. No regime presencial, nós também temos as nossas dificuldades em termos de estrutura das escolas, ou o atendimento, ou os alunos que não estão interessados. Nós temos um regime novo agora, que é o não presencial, e que lá na frente, com certeza, nós vamos fazer o misto. Para que essa volta siga protocolos que atendam à questão da saúde. O maior objetivo, eu venho insistindo nisso, no país inteiro, os presidentes de conselho vêm insistindo, manter vivo o sistema educativo. Nós temos que reforçar isso. Aí eu peço o apoio, tanto da imprensa, como dos pais, da comunidade escolar, mesmo que nós não vamos deixar de ter casos, infelizmente, que não tenham um bom atendimento. Eu vi a reportagem anterior daquela família que tem sete filhos. Eu fico imaginando, no não presencial ela tendo sete, imagina no presencial como que é a logística que ela faz para levar essas crianças também para a escola. Aí o poder público, as redes de ensino, precisam dar uma atenção maior à questão de capacitação dos profissionais e atendimento melhor também. Como acontece no presencial, deveria acontecer também no não presencial. Também no não presencial. É um esforço que tem que ser feito, porque o que a gente não pode deixar é que essas crianças fiquem sem o estudo, sem o acompanhamento, sem esse contato com a educação. E a gente, claro, vai continuar acompanhando para ver quais serão os próximos passos. Então, vamos lá.